Boa tarde a todos, inicia-se hoje, boa tarde senhor presidente, nobres pares, população presente em plenário, vocês que nos assistem agora ou em outro momento, se inicia hoje mais uma sessão legislativa, uma oportunidade de nós podermos nos expressar, colocar as nossas ideias, nossos trabalhos, as proposituras, as cobranças, sobretudo, ao executivo, que na minha visão, esse é o papel principal do vereador, fiscalizar o que se faz com o dinheiro público. Pensando nisso, tem quatro requerimentos que já vou direto ao assunto para que eu consiga apresentá-los no meu tempo regimental. Eu vou explicar aqui esse primeiro requerimento, na verdade, a gente caminhando, e não precisa fazer muito esforço para você encontrar vários pontos de ônibus deteriorados, enferrujados, teto caindo, sem vidro de proteção e até banco para que as pessoas possam sentar. Um deles é o ponto de ônibus em frente à prefeitura, em frente à prefeitura, debaixo dos olhos de quem administra a cidade. Então não dá para a gente dizer que a gente não viu, que a gente não está vendo. Existia a obrigação da empresa Piracicabana de instalar 300 abrigos de ônibus. Renovaram o contrato, retiraram essa obrigação. Então, ao meu ver, essa obrigação está na mão de quem? Está na mão da prefeitura, está na mão da Secretaria de Transportes. E esse requerimento vai de encontro a isso para que a gente possa receber informação da Secretaria para ver até quando essa situação absurda, o povo de Praga Grande vai ter que aguentar essa situação absurda. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, requerimento. Em uma rápida vistoria pelos abrigos de passageiros nos pontos de ônibus de nossa cidade, podemos verificar que muitos estão em um estado lamentável. Conseguimos detectar ferrugem, teto caindo, falta de bancos e vidros de proteção. No contrato anterior entre a empresa Piracicabana e a prefeitura, existia a obrigação de construção de 300 abrigos. Já no atual, salvo o melhor juízo, não encontrei essa obrigação. Diante do exposto, depois de ouvido o colendo, o plenário, requeiro à mesa que seja encaminhado o ofício ao Sr. Secretário de Transportes, ofício ao Secretário de Transportes, Sr. Leandro Avelino, para que responda. 1. Existe mapeamento do número de abrigos que precisam ser instalados e substituídos. 2. Se assim, qual a previsão para que todos estejam instalados e de quem é a responsabilidade de manter e instalar novos abrigos? Sala emancipadora Oswaldo Toschi, 1 de fevereiro de 2022, Wellington Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do novo vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Obrigado. Esse outro requerimento, a gente traz para a discussão dos meus nobres pares, um assunto que já foi comentado aqui nessa casa, nessa sessão hoje, em relação ao áudio que vazou nas redes sociais. Na verdade, chegou para mim, de um município que pediu informação para o funcionário público, no caso, a funcionária pública, em relação ao cachorro que estava na rua mordendo as pessoas. Vejam só, a resposta foi, não há abrigo, não há recolha de animais. A gente não pode aceitar uma resposta simples, simplória, desse jeito. A Prefeitura Municipal de Pragrã tem muito recurso. A Secretaria de Saúde tem um orçamento enorme. Já negaram até emendas parlamentares. O vereador Cadu tem até mais propriedade, o vereador Emerson também, para falar disso. Seriam 3 milhões de reais, não sei o motivo pelo qual não foi instalado um abrigo e melhorado essa questão da recolha de animais, porque não é possível que a gente possa admitir que um funcionário simplesmente diga, olha, não há abrigo, e eu não tenho nada a ver com isso, não dê comida. Não dê comida é que o animal vá embora. Isso não é a solução. E por isso eu faço a leitura do requerimento, e aí já fica aberta a palavra para os novos pais. Sr. Presidente, Sr. Vereador, requerimento. Há cinco dias atrás, o munícipe entrou em contato com a Divisão de Saúde Ambiental e Proteção Animal para solicitar o resgate de um cão que andava em uma rua atacando pessoas. A resposta foi bem clara. Abre aspas. Não há recolha de animais. Ponto. Não há abrigo. Fecha aspas. Diante do exposto, depois de ouvir o coronel penal, requer a mesa que seja encaminhada ao ofício ao Sr. Secretário de Saúde, José Isaías Costa de Lima, para que responda. 1. Existe previsão de implantação de resgate e abrigo de animais em nossa cidade? Se sim, qual é o prazo? Sala Municipal do Oswaldo Tosca, 1 de fevereiro de 2022, o Elton Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do novo vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação, o vereador estiver de acordo, eu não permaneço como estão. Aprovado o requerimento. Obrigado, Sr. Presidente. Esse outro requerimento aqui a gente propõe no sentido de, entendendo a importância de tudo o que está acontecendo na nossa cidade, os eventos, árvores de Natal, fogos de artifício com barulho ou não, os shows, tudo é muito importante para fomentar o comércio local, para que as pessoas realmente, os comerciantes ao redor desses polos de turismo, possam ganhar dinheiro. Essas pessoas estão há dois anos passando muito aperto, então a gente sabe a responsabilidade. Mas não é por isso que nós temos que fechar os olhos para os gastos públicos. E por isso que a gente faz esse requerimento. É outro? Queria discutir, mas... Não, não, eu concedo a parte. Se for bem rápido. Bem rápido. Vereador, na verdade, eu ouvi o áudio, eu achei um absurdo também. Eu acho que a pessoa até que atendeu o telefone não é a dona daquela fala, alguém passou para ela, a chefia. Eu acho que a gente não tem pessoas capacitadas para trabalhar naquele setor. Aquele setor está devendo muito para a sociedade e para a grandência. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, requerimento. No último Réveillon em nossa cidade, recebemos milhares de turistas que desceram a Serra do Mar em busca de diversão. Sabendo disso, é importante que os gestores públicos proporcionem um ambiente que acolha e atenda as expectativas dos praia-grandenses e turistas. Muitas atrações foram ofertadas por toda a cidade. Shows, fogos de artifício, tendas e arenas multiuso. Entretanto, em que pese sabermos da importância de todas essas ações, opções, melhor dizendo, para o aquecimento da economia local, precisamos saber o custo para os cofres públicos. Diante do exposto, depois de ouvido o coletivo plenário, requer a mesa que seja encaminhada ofício ao secretário de Cultura e Turismo, Sr. Maurício Petiz, para que responda, 1. Qual o custo de cada uma das árvores de Natal e todos os enfeites natalinos que foram colocados na cidade? 2. Qual o custo de cada uma das arenas que foram instaladas por toda a cidade? 3. Solicito informações sobre quem pagou pela instalação das arenas e se elas são exploradas economicamente. 4. Qual foi o valor gasto na estrutura montada para receber a estação Verão Show? 5. Quais os valores pagos a cada um dos artistas que se apresentam e se apresentam e se apresentarão no evento? E quem efetivamente arca com esse custo? Lembrando que alguns valores já estão postos na internet. Sala emancipador, Oswaldo Toschi, 1 de fevereiro de 2022, Welton Silva, vereador. É discussão, requerimento. Será pautado na próxima sessão. Quem pediu o visto? Desculpa, eu não vi. Ah, tá. Ok. O meu último requerimento, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, requerimento. Fui procurado por um morador de nossa cidade que me informou um problema recorrente que está acontecendo nas UBSs. Os pacientes com diabetes tipo 2 estão tendo os insumos para controle e monitoramento de glicemia negados. Ademais, foi relatado que o mesmo entrou em contato com a Secretaria de Saúde e não obteve retorno. Diante do exposto, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviada cópia deste requerimento para o Secretário de Saúde, Sr. José Isaías, para que responda o que segue. 1. Por qual motivo os pacientes diabéticos tipo 2 não estão recebendo esses insumos para controle? 2. Existe previsão para regularização do fornecimento. Sala emancipadora Oswaldo Tosca, 1 de fevereiro de 2022, Welton Silva, vereador. Em discussão, requerimento do novo vereador. Não havendo quem queira discutir, votação. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Obrigado, Sr. Presidente. Termino aqui a minha fala nesses 45 segundos que me faltam, fazendo um comentário em relação a um ato de fiscalização que eu fiz em relação à revitalização do calçadão da ola da praia. Ora, vejamos, o meu questionamento é é necessário revitalizar um calçadão que acabou de ser refeito? Não existe essa necessidade, pelo menos ao meu ver. A gente sabe que a nossa cidade é uma cidade turística, que tem uma vocação turística, que precisa estar bonita. Então, eu quero que a minha cidade esteja bonita. Por isso que a gente elogia tudo que se faz para ficar na nossa cidade ainda mais bela, mas existem algumas prioridades que não estão sendo respeitadas. E, ao meu ver, respeitar o pagador de impostos não é quebra-quebra todo ano. Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa que acontece na nossa cidade. Uma boa tarde a todos e, nos meus cinco minutos, a gente aborda outros assuntos que não deu tempo. Muito obrigado. Quero me dirigir a você que está nos assistindo agora e dizer que, no dia 5 de janeiro desse corrente ano, uma lei de minha autoria aprovada pelos meus colegas, que obriga com que as organizações sociais que prestem serviço de saúde no nosso município sejam obrigadas a colocar no seu site oficial os nomes, elas já colocam lá a função e o salário, e, a partir de agora, elas são obrigadas a colocar os nomes dos funcionários. Esta lei, a gente propõe, não é por um capricho meu, não. É porque existem denúncias gravíssimas de outras empresas que tinham funcionários fantasmas dentro do seu corpo empregatício. Por isso que é importante a gente saber quem são as pessoas que trabalham na SPDM. a prefeita municipal já sancionou a lei e fez mais, foi mais além, já até ela, junto com o secretário de saúde, já notificaram a SPDM no dia 21 de janeiro que eles são obrigados a cumprir a lei que foi aprovada por esta casa e sancionada por ela. Então, a SPDM já sabe que ela tem que cumprir a lei. Estão se fazendo de loucos. Me enviaram uma resposta para mim dizendo que uma série de argumentos rasos, uma série de argumentos utilizando legislações que já nem tem mais validade nenhuma de 2012. Existe uma legislação de 2019, viu, SPDM, que obriga vocês a publicarem no seu site. Vocês, juntamente com todo o sistema S, que é o SESI, SENAI, todo aquele sistema S, são obrigados a colocar os nomes dos funcionários no site oficial. Portanto, não adianta vir aqui nesta casa, não adianta mandar uma resposta para a prefeitura, nem para mim. Vocês têm que cumprir a lei. Na própria resposta que vocês enviaram, e eu estou falando vocês, SPDM, mas serve de alerta para o povo. Por que eu estou falando isso? Porque eles recebem, eles pagam, eles recebem 12 milhões de reais por mês, a folha de pagamento é de 3 milhões e meio de reais, e a gente precisa controlar os recursos públicos. Os recursos que eles receberem, que forem privados, ninguém quer saber, eu mesmo não quero saber. Agora, os recursos públicos, recursos públicos, nós temos que saber o destino. Então, uma lei importante que foi aprovada, aprovada no ano passado e sancionada agora. Para finalizar a minha fala, eu quero aqui deixar as minhas palavras de elogio mesmo ao secretário de Cultura e Turismo, secretário Maurício, pessoa realmente muito educada, que não faz distinção, obrigado pelo respeito que demonstrou por este vereador e o requerimento que eu fiz hoje aqui é no sentido realmente de poder deixar as claras, esclarecer realmente o que acontece com o dinheiro público que é aplicado em nossa cidade. E voltando rapidamente, fechando mesmo, tudo o que acontece na saúde do nosso município tem que ser fiscalizado. no nosso município tem o Conselho Municipal de Saúde. Tudo o que acontece não é só por culpa do secretário, não é só por culpa da prefeita, é por culpa também de vocês, membros do Conselho Municipal de Saúde, que não fazem a parte de vocês, que aprovam temas nas reuniões de quartas-feiras que vão contrário ao interesse público. Eu não vou falar nome porque tenho amigos e colegas no Conselho Municipal, mas vocês têm que ter responsabilidade com a função que vocês estão desempenhando no momento. Alguns deles até eleitos de maneira errônea. Promotoria Pública já sabe, então isso precisa ser revisto. Já vai um recado então para a Prefeita Municipal para que possa fazer aí uma reunião e regularizar a situação do Conselho Municipal de Saúde. Uma boa tarde a todos. Acesse o nosso site o Conselho Municipal Acesse o nosso site